Chegou um Toy Story 2 e as duas figuras interativas. Kits para montar que falam de verdade. Os leis que não são zonento. Eles dizem as frases do filme. Ihhah! Cowboy! E também guardiões de quatro interativos. Eu sou o Sheriff Puddy. Eles vão te proteger dos invasores. O Sheriff está agora de serviço. É, esta cidade é pequena demais para nós dois. Figuras interativas Toy Story 2 da Concentro. Para o infinito e mais além.